Fala pessoal, tivemos uma atualização aqui na vitrine da Lamborghini São Paulo Até ontem eu tinha visto no stories deles, falei isso para mim, eles acharam que era uma performante Mas aí realmente tinha a performante, que é essa daqui, que estava na vitrine Mas aí eles rearranjaram agora, olha um turbina Colocaram uma Evo aqui, né, então só para passar aqui e relembrar É... Muita dor desse VJ, acho que era a Rosso Mimir, né Essa que estava aqui, que deve ser a mesma cor que essa, né A Grigio Titãs Glucideris, Nero Noctis Bianco Monoceros, a Verde Mantis Ah, e como é que era a amarela? Era o Orion ou não? Não lembro se era a Orion Que é a do Dr. Hu, ainda à venda Fazer bolinho para ela, hein, vai fazer o que? O segundo ano já? Já fez um ano que esse carro está na vitrine, não está? Não me lembro agora E a Huracan Evo De todas essas, quais que vocês escolheriam? Escolha uma, qual delas todas? Então a gente tem uma SVJ, uma Performante Uma Aventador Normal, Edperson Uma RWD Conversível Uma 610 Conversível Outra Performante, uma Evo Spider E uma Evo Coupé Então o lançamento é essa daqui Que é a Vigio Titãs também Aquela roda Aezir Do lançamento mesmo, né Da Huracan Evo Cara, eu acho que Até o momento É a mais bonita que eu vi até agora Das Evo, na minha opinião Que isso, Camaro É a mais bonita de todas, na minha opinião Achei muito bonita essa configuração O acabamento da roda, diamantada Uma pinça amarela Olha aí sim, hein Carro bonito, cara Bem próximo da vitrine, caralho Parece que ela está aqui grudada Até Eles colocaram hoje na vitrine Acho que não vai dar pra ver por aí Mas o interior é preto também Tração integral Evolução Está saindo os primeiros vídeos da Da RWD desse carro lá fora, né Bonita Ah, é brilhante aqui Cara, que configuração bonita De verdade Acho que é a mais bonita de todas Na minha opinião até agora Vou olhar aqui de trás Ok Legal Ok, agora ela é 640 cavalos Ela está com a potência da performante agora, né O que que temos aqui? Então, aqui dá pra ver o restante das outras Foda, hein? Que vitrine bonita Acho que de todas aqui Pensando racionalmente, né Seria a performante Talvez a cinza Independente das condições que o carro esteja, né Assim Se todos estivessem na mesma condição Seria a cinza fosca lá Acho que eu pegaria Depois Não, eu não pegaria a SVJ Não sou muito fã da SVJ, não Depois talvez a verde E por fim a Evo As outras não sou muito fã, não Bonita Isso aí Tem muito o que mostrar, não? A gente teve hoje um encontro Eu vou pôr esse vídeo antes, tá Teve um encontro de McLaren lá Da cena verde, né Vou pôr esse vídeo das McLarens depois desse Então A preferência pra esse aqui Que é a novidade, né Acho que é isso aí E a Rosumimir tá à venda aqui ainda Achei que esse carro já vinha vendido Não sou o maior fã da configuração Mas Estamos aí Beleza? Um abraço a todos E até um próximo vídeo Valeu E até um próximo vídeo E aí E aí E aí E aí